Esse cara tá metendo macho Eu vejo alguns comentários Tipo, pô Não investe aí não Vamos pra casa de piscina, de praia Você viu algum comentário assim? É sonhos, né, mano A gente não pode falar do sonho do próximo Dos objetivos, né, da cruz Tive uma conversa, minha mãe me revelou Em sonho que a cruz é minha, cara Como a cruz foi dela pra vida toda Ela passou o bastão Então a cruz na linha Essa é uma casa que tá no meu nome, então tudo que eu investir aqui Futuramente não é só dividir e alugar 50 casas de aluguel Se dividir certinho, então só daqui já vive de renda Mas momentaneamente vamos viver o sonho Eu acho que Jogador de futebol não quer se aposentar E eu também não quero, quero viver disso Agosto vou tirar uns infeliz de férias Aí já comprei na passagem Olha que legal Parece que eu tava preocupado Com pegar sapato Como é que faz buraco aqui, tio? Hã? Como é que faz buraco aqui? Não, esse daí não vai ter Por que não? Porque esse daí não faz Não tem como rodar pro outro Aqui ó Pega uma cinta Bom, ué Beleza E pega uma cinta de fora e fora Você pega tudo Concreto Aí você vai furar essa parede? Não, aqui já vai levantar A vila de ferro, né? Mas vai ter que quebrar Aqui também um? Também um Aí vai a viga em cima Mesmo esquema ali Aqui você pega um chiquinho lá No outro canto Deixa eu ver o chiquinho Tem que pegar da fonte, né? Mais caro lá Ele também fabrica, né? Ele também monta, né? Agora eu vou atrás Essa semana do... Das vigas, né? A viga ele não faz? Não, a viga é comprada por fora Vamos na demolidora É isso Mas a viga é ferro? Ferro puro Ferro puro Aqui não dá pra ser de fundo, né? Não tem como Esse chumbo É chumbo Solta Segura Serralheiro já veio hoje E nem derruba Não Serralheiro já veio hoje Já veio olhar o serviço dele Gesebo já lava em segunda-feira Já Quando que você vai encher aqui? Hã? Quando que você vai encher aqui? Amanhã Já vai encher de concreto Encher de concreto Todos aqui Já tá cavando as duas de lá também? Os homens é rápido Eu vou precisar já já Vou ocupar aqui Eu queria pelo menos terminar um quarto Fazer uns dois quartos aí Pra receber a galera Porque se você vai entrar aqui Provavelmente Você mediu lá o personal? Medi O de lá também? Também Tu vai ser tudo um só Quer passar pra mim já? As janelas também? Então, as janelas A única coisa que eu não Eu não marquei ainda O que eu queria pedir com vocês Nessa parte aqui O que vai ser? Vai ser tudo normal, né? Vitrou Vitrou A janela aqui É Tem uma porta Tem uma porta Essa parte aqui Aqui vai ser Tira de banheiro, né pai? Vamos meter um... Uma dispensa? Uma dispensa Você quer que feche aqui E abre a porta Pode ser, né pai? Aí fica um... Fecha aqui, né? Deixa lá Só pra dispensa Uma paradinha Pra guardar roupa Pra guardar tranqueira Acho que merece Fechou? Aí aqui Só essas bolas É a versão de tronco Dá pra fazer outra não? Não Porque ele já tá muito Corta a escada, né? Entendi Dá pra ser fechado É o seguinte Fechar esse aqui, ó E abrir mais esse Pra baixo Não, não Fechar Deixa a senhora Deixa os dois, né? Pra entrar ar Você tem que entrar ar Fechou Tem um quarto separado também Fechou essa porta Tem um quarto separado E aqui a gente tem um quarto Mais... Uma sala, né? Lixo na sala Pra galera abrir É Aí o banheiro A gente vai fazer lá É É Nós já queimprei lá A parede do banheiro Fechou Tem um quarto Nossa Olha aqui Vai a porta aqui, né? A gente entrou aqui Que é que vai ser a cozinha Pra dividir também Os ovulhos daqui Oi, cara Pode? Pode? Deixa eu ver Então a gente passou Por uma bolha de dificuldade E na bolha de dificuldade Não ficou ruim Pra dar pra mim Fuzil cantor Alguém já cantou Fuzil pra tu? Tipo A vida já falou Tu vai ficar na merda Isso é Essa é a gíria Cadê o fuzil Canal na baixa Assim pro patrocínio Aí quem veio FTW Quem veio Embu ficou Paraguaia ficou Codorna surgiu lá da Lá da Nordeste Pra gravar pro canal do Ouro Então, mano É detalhe Eu sei que me ajudou Outras pessoas fugiram Mas o mundo gira, pai O fuzil canta Fuzil canta Tá vindo o meu, Adão Fuzil Fura blindado Até a minha parte Pode ficar tranquilo Que eu jamais fugirei Não vai Tem outro tranco pra culpar Ih, pai Você tem uma marrita aí, não? Tem Mas você quer mais? É grande? Muito grande? Não, não É uma grande É grande, dona Não Não tem Eu quero já meter a marcha ali na casa Não é, pai Você vai jogar o salho tudo lá Ó Você dá uma olhadinha aqui Pra conferir Pra mim, pra não marcar Tipo Aqui, você vai É um banheiro ou outro Aqui é um banheiro superior, né? Olha Um, dois Três Três O bairro ali já É Aqui eu vou completar essa parede Porque aqui eu não sei o que é Provavelmente aqui é concreto Eu só vou completar ela Mas pra mim, o banheiro O nível Aqui fecha Aqui eu vou fechar Só abrir a porta Aqui não dá pra abrir mais, não? Consegui abrir um filtro aqui Porque aqui eu ia abrir aquilo Mas ficou bem na escada lá da entrada De onde vai ser o quarto das meninas Tá Mas esse banheiro Tem que deixar o mixtório A gente tem que fazer um banheiro de menina, né? Mas a gente faz aqui fora o banheiro feminino aí Mas o banheiro feminino não vai ser lá no meu quarto? Mas se uma menina morar aqui também, pode? Então pode ser feita aí, então O banheiro feminino ali fechadinho É isso A gente já vai? A gente já vai fechar aquela porta A gente já vai fechar aquela porta Eu fecho aqui Abre aqui E aí o feminino Mas não entrou aqui, eu não vou me dar isso Pai Você só precisa ver, velho Ali tem o ninho de gato ali, mano Aquela Os batos que a gente vai fazer o vigamento aqui Eu já comprei, já tá aí já Foi feito pequeno Ah, eu tava fundando Naquela parte ali, né? É, no meu de gato ali Quantos anos você trabalha com pedreiro? Tá aqui metendo macho aí? 25 anos Trabalho desde os meus 10 anos Algum familiar seu mandou vídeo Ô, você tá lá com o teu guru, ó Mas você viu o vídeo, ó Vi, vi Faltou as camisas, né? Então, já, já Já fui hoje lá fazer já Tamo junto, pai? Daqui sexta-feira de vento que eu já tô pronto Tamo junto Todas as coisas virão pro vivo Amém Olha lá, vai baixo o carro, vai ficar, grava, grava, pai Boideira, mano Aqui já é outra obra, já Uma na frente Reforma Essa mochinha tem que sair daí, tá? Vai, 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 olha Aqui não quer que eu saí também, né? Agora, o pilar dela não tem mais? É, só o outro que tá vindo lá E aqui, pai? Essa madeira não dá pra usar pra outro lado? Tá, aqui dá Tudo Lavada, ela tem que tirar E quanto vai começar a começar a começar? Segundo, mas vai começar a começar a se ver Tá preparado? Vai tirar esse coisa aqui também, né? Tá Não, 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 não Duas obras bonas aí Tá mais Não, 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 não Tchau